Concurso Prefeitura de Osasco, Rodrigo Marcelo aqui, já chega atacando lá, inscreva-se no canal. Então as inscrições estão abertas, são 433 vagas, são bastante vagas, né? Eu recomendo você participar das provas, beleza? Oportunidade muito boa, tá bom? Vamos lá, então chega comigo aqui. Então o edital de número 1, 2021, Concurso Prefeitura de Osasco, de São Paulo, está ofertando em 433 vagas para profissionais de educação, tá? Os contratados irão trabalhar em jornada de 40 horas semanais. E o concurso Prefeitura de Osasco oferece aí R$ 1.076,33 para os cargos de cozinheiro. Olha só o tanto de vagas, 130 vagas. Servente de escola, 100 vagas, tá? E ó, ensino médio, ensino fundamental incompleto, tá? Cozinheiro, servente de escola, fundamental incompleto, zelador de escola, 53 vagas, quem tem ensino fundamental incompleto, inspetor de aluno, aqui no caso é 70 vagas para quem tem o ensino médio completo, tá bom? As 80 oportunidades aí são para o cargo de oficial de escola, que tem que ter aí o nível médio completo, tá bom? E conta aí com a remuneração de R$ 1.373,70. As inscrições vão estar valendo até o dia 28 de junho de 2021, tá? Aí você corre lá até o site da banca Vunesp e efetua sua inscrição. Então, para nível fundamental incompleto, R$ 44,50 e nível médio completo, R$ 56,50. Oportunidade muito boa, você que está precisando, né? Você que quer passar num concurso público, pegue essa oportunidade. As provas estão previstas aí para agosto, né? De 2021, mas pode mudar a data da inscrição, tá bom? O que eu te recomendo é baixar as provas da banca Vunesp, resolver, né? Ler o edital, pegar a parte teórica, se você quiser um material muito bom, didático, clique na descrição desse vídeo nos comentários, liberar aí para download, para você fazer logo, garantir aí a sua... ter um estudo de qualidade, né? E lutar para você conseguir garantir sua aprovação. São muitas vagas, né? Oportunidade muito boa, a prova vai estar tranquila, né? A prova não vai estar difícil, são muitas vagas para o concurso local, vale a pena você fazer. Passou nesse concurso, está lá dentro? Já avise outras provas, tá legal? Então esse é meu recado, não deixe para o final, garanta já aí a sua participação no concurso da Prefeitura de Osasco, São Paulo 2021. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!